Gente, eu não tô acreditando o que tá acontecendo, a Ju tá pedindo um McLanche Feliz de Gart of Bamba 3, às 3 da manhã! Então, eu vou querer um McLanche Feliz, e por favor, não coloca veneno, por favor, Chef Pigster! Tchau, eu tô esperando, fui! Duas horas depois... Ju, eu falei pra você que você não pode pedir essas coisas, lembra o que aconteceu da última vez? A gente quase morreu! Mas eu tô com fome, eu sei o que aconteceu, mas eu tô com fome, e a única coisa que tava aberta às 3 da manhã... Ai, você escutou? O que foi isso? Não sei... Ai, que medo, vamos lá vir! Ai, vamos descobrir o que é! Vai, 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 vai! Não acredito! Eu não vou pegar isso não, isso tá maldiçoado! Foi você que pediu, por que eu vou pegar? Ué, porque você é menino, você é mais corajosa! Você é uma menina ou uma capivara? Uma capivara! Ai, vamos fazer jovem, pô, quem perder pega! É pedra, papel e tesoura? É pedra, papel e tesoura! Pedra, papel e tesoura! Não! Eu perdi, eu vou ter que pegar! É isso aí, vai lá! Não! Galera, eu vou ter que pegar, vamos lá! Meu Deus do céu! Vai, coragem! Tá bom, tá bom! Ah, socorro! Meu Deus do céu! Leva pra mim, Zé! Eu acho que tem um porco aqui dentro, foi o chefe Pigser que trouxe! Peguei isso aqui, e eu não vou abrir isso de jeito nenhum, você que... Ai, meu Deus, galera! Eu peguei, eu já tô tendo... Já tô sendo infectado! Meu Deus, que péssimo! Mas eu tô morrendo de fome, então eu quero saber o que tem dentro aqui desse McLunche feliz! Então vamos descobrir, galera! Uou! Uou! A primeira coisa que eu tô vendo aqui já é bizarra, gente! Isso daqui é um olho do chefe Pigser! Como assim? Não, 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 não! Não é dele, eu acho que é do pessoal que ele tava cozinhando! Mas tem ele! Ah, mas aí ele não ia tirar o próprio olho pra cozinhar! Não, mas eu vou provar esse olho! Você já comeu o olho? Ah, não! Por que eu vou comer o olho? Ai, gente, é muito difícil de abrir... Ai, olha isso, gente! Ele é... Assim, é mole, é esquisito! Mas eu vou provar! Vamos ver se tem gosto de olho! Mas ou será que tem gosto de bacon? Ai, eu já comeu, comeu! Ai, olha aqui dentro! Ai! Hum, tem o meu gosto! Gente, isso aqui realmente tem gosto de bacon do chefe Pigser! Mas como eu tô com fome, eu vou comer tudo! Muito bom! Chegou a minha vez e isso não é muito bom, porque eu não gosto dessas coisas... Ai, que coisa nojenta, pessoal! Olha isso aqui! Veio uma batata! Ai, tô... Esse cara, o Joel sujo! Galera, é o Stinky Joe, mas o sobrenome dele é Joel sujo, pra quem não sabe! E ele fez a batata com os dedos dele, só se for... Ui, vamos... Tá verde isso aqui, isso aqui não tem... Galera... Gente, isso aí parece que tem gosto de lixos! Porque o Stinky Joe, ele mora no lixo! Nossa! Isso aí deve ser feito de chorume! Meu Deus, eu vou escovar meu dente! Mas, gente, enquanto o Gu escova os dentes dele, eu vou mostrar pra vocês os itens que tem aqui dentro! E olha só o que eu encontrei aqui! Tem um... Eu acho que é um doce, alguma coisa do Coach Picles, gente! E isso aqui é muito fofinho! Ele é muito fofinho, ele nem parece que é do mal, né? Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo! Porque agora eu vou mostrar o que tem aqui dentro! Olha isso! Gente, isso aqui é apenas para pessoas fortes que comem arroz e feijão! E olha só! Gente, agora eu entendi o que é isso! Isso aqui é... Algodão doce azul do Coach Picles! Gente, que gosto esquisito! Eu não estava esperando isso! Gente, esse algodão doce devia se chamar algodão de basquete! Porque isso aqui tem gosto de bola de basquete! Como assim? Foi o Coach Picles que inventou isso daqui! Só pode! Isso é muito esquisito! Mas agora eu vou chamar o Gu aqui pra ele vir provar mais coisas de Garden of Bambam 3! Galera, acabei de escovar meus dentes! Mas agora tem que comer, né? Porque eu não queria, mas vamos lá! Que isso aqui, galera? Algo do Stinky Joe, galera! Vamos ver o que é isso aqui! Será que é bala do Stinky Joe? Stinky Joe abriu uma... Eita, os dedinhos do Stinky Joe, pessoal! Quem será que fez isso? Meu Deus, ele foi decapitado dos dedos! Abre a boca, abre a boca! A Ju comeu... Qual é o gosso do dedo? Gente! O que é o Stinky Joe? Geleia! É meio gelatinoso! Meio gelado! Ui, é geladão! É gelado! O Stinky Joe, ele não toma banho! Não! Escolhe outra coisa, Fabrica! Esse aqui eu não gostei, não! Ui, é esquisito mesmo, gente! Uou! Olha o que eu encontrei aqui, gente! Um docinho do Chef Pickster! Que legal! E eu tô muito animada, porque minha cor favorita é rosa! E olha só que fofo isso, gente! Vai, 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 vai! Eu tô com fé no Chef Pickster! Eu acho que vai ser gostoso! Gente, é um pedaço de bacon! Não! Ó, vou provar um! Prova! Hum! Gostoso! E aí, o que você achou? Vamos ver! Hum! Gente, é saboroso! É docinho! O quê? Eu tô sentindo os efeitos! Você tá sentindo efeito? O que tá acontecendo? Me conta! Eu preciso engolir antes! Gente, o que aconteceu com a Ju? Ju? Meu Deus! Meu Deus! A Ju tá virando um porco! Gente, eu tô sentindo os efeitos do Chef Pickster! Ainda bem que isso aconteceu com a Ju! Ai, que vergonha! Ai, não! Tchau! E, gente, o próximo item que a gente vai tirar desse McElange Feliz de Gato Alphabamban 3! Vamos descobrir! Uou! Calma aí, gente! Eu tô sentindo algo muito pesado aqui! Gente, é um boi! Essa caixinha é muito pesada! E ela é do... Olha esse personagem! Uou! É o Cup Nudos! Não é o Cup Nudos! É o... É o Noron's Ninja, gente! Noron's Ninja! E olha só! Esse cara me dá medo porque ele é gigante! Então vamos descobrir o que é a comidinha dele! Não! Uou! Uou, 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 uou! Não, 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 não! Gente, olha só! É miojo do Noron's Ninja! Não é, não é! Eu acho que é o Noron's Ninja! Calma! Foi o porquinho que fez pra gente! Então deve ser o Chef Pickster... É um pedaço dele! Se foi o Chef Pickster que fez, quer dizer que esse é o próprio Noron's Ninja! Eu não vou provar isso! Prova aí! Ui! Gente, ele é duro! Ui! 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 Tem cheiro ruim! Gente, ele é tipo um polvo! Tem cheiro de polvo! Come logo pra ver se é ele mesmo! Eu não tenho coragem! Vai, 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 vai! Papai amado, a Ju... Se a Ju morrer, galera... Meu Deus, deu ruim! Não! A Ju morreu! Meu Deus do céu! Pessoal, pessoal, eu não vou provar isso não! Eu vou mostrar pra vocês os outros! Depois a gente acude a Ju! Vamos lá, vamos lá! Galera, agora eu vou mostrar pra vocês... Hum! Um suquinho do porquinho! Eu gosto do suquinho do porquinho, pessoal! Pera um pouquinho que eu vou ver se a Ju tá bem! Oi! Ai, gente! Eu não acredito! Isso foi tão ruim que eu perdi a consciência! Mas agora eu já voltei e estou super bem e pronta pra provar as próximas coisas de Garten Afibamban 3! O que você tem aí? A próxima coisa é o suco do próprio porquinho! Deve ser feito com sangue dele! Vamos ver qual é o gosto! Galera, tomara que eles não dê porquês pra gente! Vamos ver! Você tá tomando pra caramba! Isso deve ser muito bom! Galera, é gosto mó gostoso! Tem gostinho de sabe do quê? Do quê? De uva! O Chef Pig será feito de uva? Uh, deixa eu provar! Prova! Não tem gostão de uva? Gente, tudo do Chef Pig será esse efeito! Não! Não! E agora, gente, vamos mostrar mais coisas que tem aqui dentro! Só que agora a gente vai fazer uma brincadeira! O Hugo vai pegar um e ele não pode me mostrar! Eu vou pegar outro que ele não pode mostrar também! Que eu não posso mostrar também! E a gente vai fazer pedra, papel e tesoura pra ver quem vai revelar! Vai, vai, vai! Escolhe, escolhe, escolhe! Não mostra pra eles, não! Já peguei, já peguei! Vai! Pedra, papel e tesoura! Ih, rapaz, eu perdi! Mostra aí o teu! Tá bom! Olha só, gente! Olha só isso! Isso aqui é o Silent Steve! Ele é assustador! E eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro! Então vamos abrir aqui! Eu acho que é... Uh, saiu um pó, galera! Eu também percebi isso! Gente, é um pirulito! E tem um monte de pó aqui dentro! Que coisa nojenta! Prova isso aí pra ver o pó gostei! Eu acho que tem que... Lamber pra passar o negócio dentro! Isso! Aí passa... Gente, olha isso! Olha o efeito! Que esquisito! E o gosto? Qual é o gosto? Tô bom! É bom? É gostoso? Meu Deus! Gente, eu tô sentindo... Ele tá pinicando na minha boca toda! Prova! Como? Eu não vou provar! Eu vou provar, né? Já que a gente tá falando... Ah! Socorro, galera! Isso aqui é veneno! Só pode! É esquisito, gente! Ele começa... É como se fosse fogo de artifício na sua boca! Tudo culpa do Silent Steve! Que ele é uma cobra! E ele fica fazendo... Take, 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 take! Tem outra coisa do Silent Steve aqui! Mas eu não paro de escutar comigo! Vamos ver o que é isso aqui, galera! Ai, que fofo, galera! É algo do... Galera, olha isso aqui! Ui! É o Silent Steve! Versão... Ui, eu acho que é o intestino dele! Eu não vou comer isso aqui, não! Isso aqui já fez... Pinicou na minha boca! Ficou explodindo isso aqui, galera! Tá com cheiro de coisa podre mesmo! Eu não vou tomar isso aqui, mas nem lascando! Gente, aquele danorinho do Silent Steve que o Gu cheirou tava tão ruim que deu vontade dele ir no banheiro! Então eu que vou ter que continuar mostrando pra vocês aqui os lanches! Então, olha só! A próxima coisa que a gente tem é isso aqui, é do Chef Pigster também! Mas eu já tô comendo, porque tudo do Chef Pigster a gente fica roncando igual um porco! Mas eu vou abrir isso daqui e eu vou provar só a parte amarela! Porque o porco é rosa, né? Então eu acho que se eu provar só a parte amarela, não vai acontecer nada! Então bora provar isso aqui! Hum... 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 Gente! Isso aqui é muito doce! É a coisa mais doce que eu já provei na minha vida! É tão doce que nem parece que foi feito de porco! Pessoal, eu voltei das cinzas e agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui! Olha só o que tem aqui, galera! É o Stink Joe, galera! Pra quem não sabe, ele é gelatinoso e veio ele em forma de gelatina! Que isso é uma gelatina do... Não, 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 isso não pode ser verdade! O Stink Joe tá aqui, galera! Gente, o Stink Joe mesmo! É de comer isso aqui? Eu não sei, será que ele... Nossa, é muito ruim! Meu Deus do céu, que coisa horrível, pessoal! Tem gosto, sabe do quê? De sangue! Ui, não é muito bom, não! Ai, galera, olha o que veio! O Stink Joe de jujuba! Isso deve ser gostoso! Tomara que não seja feito de Stink Joe! Vamos ver o gosto! Esse é a nota 10! Mas esse outro aqui é a coisa mais ruim do mundo! Mas, galera, nossa, chegou o grande momento! E agora eu vou ter que chamar até a Ju pra vir ver isso aqui! E agora a gente vai provar o que tem dentro aqui disso! Gente, eu tô muito curiosa pra saber o que tem aqui dentro! Você tá curioso? Ah, mas é óbvio que eu tô... Eu não tô curioso, não! Porque a última vez deu muito ruim, pessoal! Mas calma, 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 calma! A gente só vai abrir isso aqui! E se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal! E isso é sério! Se você não fizer isso, a gente não vai abrir essa última surpresa pra você! Então, 5 segundos pra você fazer isso! Faz lá! 5, 4, 3, 2, 1! E aí, deixa o like, beleza! Então agora vamos abrir? Não, 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 não! Cancela tudo isso aí, não, não! Gente, é o hambúrguer do Chef Pigster! Só que esse Chef Pigster, ele tá muito... É do mal! Isso não pode ser bom, não! Vai lá, abre aí, vamos ver o que tem! Oh! Gente! Oh! Que coisa horrível, galera! Meu Deus do céu! Não, é o próprio porquinho aí dentro! É o Chef Pigster! Gente, isso é rosa igual o Chef Pigster, só que pior! Você tem coragem de dar uma mordida nisso daqui? Ai, você que pediu o lanche, você que vai comer! Vai lá, dá uma mordida nisso aí! Oi! Gente, eu pedi o lanche, mas eu não sabia que ia vir tão bizarro assim! Então, bora provar! E aí, gostoso? Tem alface, tem alface, pessoal! Alface é gostoso! Hum, tá gostoso! Eu acho que ele caprichou nesse lanche! Nossa, vamos ver eu então! Vamos ver se é gostoso! Hum! 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 O quê? Galera, eu encontrei alguma coisa dura aqui! Será que são os ossos do Chef Pigster? O que é isso? Que nojo! Eu não vi você! O que é isso aí? Gente, isso não é alface, não! Uou, meu Deus! Vamos ver! Gente, isso é um papel! Uou, é um papel! Mostra pro pessoal! Gente, eu tô abrindo esse papel! Esse papel tá todo dobradinho! Olha isso! Tem um bilhete! Um bilhete? Eu estou te observando! Assinado, Chef Pigster! Meu Deus, vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vai, 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 vai!